NETFOLIA 2020 Nenhum detalhe desse desfile maravilhoso Que foi preparado com todo carinho Pra você NETFOLIA 2020 em Guarani Cobrindo agora o desfile da Turunas Do Maitá aqui em Guarani E eu tô com a Gaspar, é isso? Ela que tá aqui Organizando, né? Fala um pouquinho pra gente aí O que que tem de especial hoje? Hoje tem de especial Uma porta-bandeira lindíssima Que tá vendo aí E muita garra da escola Que o povo aqui ama essa escola Turunas do Maitá Eu já fui presidente Hoje não Eu só tô aqui dando umas coordenadinhas Faz o seguinte então Manda um recadinho pra quem tá assistindo aí Pra curtir o carnaval Alô, meu pessoal Tá vindo aqui a Turunas do Maitá Nossa querida escola Fundada em 1958 É uma escola de coração da gente Esse é o fundador da escola Fala pra gente aí o recadinho do carnaval É o samba lutando pra sobreviver A nossa cultura O Guarani precisa dar mais valor As escolas de samba O Guarani que eu digo É o povo de nossa terra Deixa eu perguntar uma coisa então Nesse momento O senhor pode falar pra mim A sensação de ver mais uma vez Turunas Indo pra avenida A sensação é demais É muito forte O coração acelera A gente coloca a alma A nossa alma de sambista E eu sou sambista Na avenida Mais uma vez Muito obrigada O NET Folia Sente muito orgulho de estar aqui com vocês Essa noite Eu que agradeço Em nome da querida Turunas Mais nada Obrigada NET Folia 2020 Agora também sendo presenteada Com entrevista com o fundador da escola Fica ligadinho Vem muito mais por aí Vem muito mais por aí Música 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 Música